Fala pessoal, beleza? Então, trazendo aí a pedido do Michael Silva No caso, ele me mandou uma mensagem no Facebook e tal E ele chegou a mexer um pouco no carro que eu editei E ele colocou o capu lá, trocou a roda, aí mexeu na grade Eu falei, cara, tem uma forma, tipo assim, ele deletou a parte da grade lá Eu falei, cara, tem uma forma melhor de fazer Que eu deletar o negócio no meio e tal, enfim Essa tela que você tá vendo aí, você tá vendo o antigo Agora eu vou mostrar a versão 2 que eu falei que eu ia editar pra ele Vou upar, aí eu tô aproveitando aí já atualizar o vídeo aí pra vocês, beleza? Já vou aproveitar Quem quiser editar, pode editar à vontade Eu não tenho problema nenhum, posso estar também, não tenho problema nenhum, beleza? Então, vamos lá Bom, esse aqui é a versão antiga O que vocês estão vendo aqui? A falha que esse carro que eu não tinha percebido é esse farol Essa linha aqui, no meio Tá no meio E esse branco aqui, ó É parte do... também eu não alterei E também esse preto que tá aqui, ó Esse preto também ficou bem esquisitinho com esse branco Agora eu corrigi isso aqui Aquele preto Eu cheguei a corrigir Como também a parte aqui interior da cor E... Tirei aquela barra branca E coloquei o farol pra frente Bom, como vocês podem ver Eu vou alterar agora a noite Peraí Tá ali Eu vou alterar a noite E vou demonstrar aqui vocês como que tá o carro De noite Beleza? Então Tá aí, ó Ele é a noite E o anterior à noite Lembrando que Qual que é a diferença aí que vocês verem De... De Velocity Furioso Porque é o seguinte Tá na frente e tal O motivo que esse carro tá com o Velocity Furioso É por causa do Extra, tá gente? Quem tem dúvida aí Tá falando Ah, não tem diferença e tal Na verdade A diferença é o Extra Isso que eu trouxe como um dos Velocity Furioso Por exemplo Essa grade aqui de trás A parte ali da frente do capu O volante O pedal A marcha Então isso aí que é relacionado ao Extra Ao Velocity Furioso Tá, ok? Então É isso Basicamente essa é a correção Eu fiz só essa correção da frente Deixando parecido mais com o do 5 Se eu não me engano E em vez disso aqui Show? Então Espero que vocês tenham gostado dessa atualização O link aí tá na descrição Fui Tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto